Olá, eu sou o Lourival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O Brasil parece não saber o que fazer com a Amazônia. O país mantém uma posição defensiva e alterna iniciativas para conter o desmatamento, com justificativas de que a população amazônica precisa de renda para sobreviver. Agora, o governo brasileiro está mais uma vez sob pressão internacional por causa do aumento das queimadas e das atitudes do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que chegou a falar em aproveitar a pandemia para, abre aspas, ir passando a boiada e dar de baseada a simplificação regulatória, fecha aspas. O Estado brasileiro não tem um projeto para a exploração sustentável da Amazônia e não é por falta de propostas. No programa de hoje, vamos discutir dois planos para explorar as riquezas escondidas na Amazônia, preservando a floresta. Eu começo o programa com a Gabriela Dorliak, diretora executiva da Câmara de Comércio Internacional, a ICC Brasil, que está aqui comigo no estúdio. Gabriela, seja muito bem-vinda à CNN Brasil e ao CNN Mundo. Muito obrigada. Gabriela, a gente quer explorar com você a questão da imagem internacional do Brasil por causa do problema do meio ambiente e também o impacto disso sobre os negócios. O que as empresas estrangeiras, os investidores têm falado sobre essa questão, vamos chamar da governança ambiental no Brasil? Olha, eu acho que a preocupação começou no ano passado com o aumento das queimadas e aí houve todo um embate com o presidente Macron, um embate muito público. Presidente da França, Emmanuel Macron. E desde então, as empresas, tanto as empresas estrangeiras quanto as empresas nacionais, tiveram que colocar isso como uma prioridade. Isso já era uma preocupação grande para as empresas, mas o que se percebeu foi que o Brasil, tanto do lado das empresas quanto do lado do governo, não conseguiu demonstrar de maneira muito clara qual era a sua preocupação, o que o setor privado tem feito e como isso realmente coloca o meio ambiente como um tema prioritário para as empresas e para a população do Brasil. E o Brasil acaba ficando vulnerável até mesmo ao protecionismo. Você citou Macron, a França é um país historicamente resistente a acordos comerciais, a abrir o seu mercado agrícola e isso imediatamente transpareceu. Ah, não podemos comprar produtos do Brasil porque esses produtos são resultado da destruição da Amazônia. Eu acho que o grande problema do Brasil, ao não conseguir comunicar direito o que faz efetivamente em relação ao meio ambiente aqui dentro, deixa o Brasil vulnerável, como você colocou, a que outras pautas se aproveitem das queimadas na Amazônia, do aumento do desflorestamento que existem e são problemas muito que já vem há décadas, são problemas sérios e que precisam ser enfrentados tanto pelo governo quanto pelo setor privado. Agora, uma vez que o Brasil não soube comunicar o que faz, você abre espaço para que outras pautas entrem a reboque da questão ambiental e isso é um problema. E hoje em dia não dá para você ter dois discursos, um para o público interno e outro para o público externo porque, adivinha, o público externo vai ouvir o que você diz para o seu público interno. Exatamente, e eu acho, Lorival, que o grande problema do setor privado brasileiro é que ele só fala para o público interno, ele não entendeu a importância de falar para o público externo e isso não é só nos momentos de crise, o empresário brasileiro precisa participar mais das grandes discussões fora do Brasil, dos grandes fóruns globais e a gente vê muito pouca participação do empresário brasileiro. Então, quando você participa pouco, você mostra pouco quem o brasileiro, o empresário brasileiro é, você, de novo, você deixa espaço para que as pessoas tirem as conclusões que elas quiserem. E a gente vai conversar agora com o professor, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências, ex-presidente do CNPq, professor Hernan Charmovich da USP, professor de Bioquímica da USP. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. A Academia Brasileira de Ciências apresentou, em 2008, uma proposta, um plano para a Amazônia que envolvia 30 bilhões de reais na época, hoje seriam 56 bilhões de reais, ao longo de dez anos, para desenvolver universidades, centros de estudos, laboratórios, polos tecnológicos para descobrir as riquezas da Amazônia sem destruir a floresta. Bom, primeiro, antes de nada, obrigado pelo convite. De fato, a Academia apresentou um projeto grande, em 2008, que olhava qual era o desafio brasileiro importante no século XXI. E esse desafio grande para o Brasil era a necessidade de uma revolução científica e tecnológica na Amazônia. Esse projeto foi, esse documento que está à disposição de todo mundo no site da Academia, foi feito por um conjunto de pessoas que entendem muito, ou entendiam muito bem da Amazônia. E eu acho que é bom dizer quem é quem. O Adalberto Valdo Impa, a Berta Becker, que nos deixou há algum tempo, que era uma das pessoas que mais conheciam a Amazônia nesse país, o Carlos Nobre, o Jacopales, o Roberto Dallagnol e eu. De que se tratava esse projeto e por que esse projeto é importante? Porque é um projeto muito especial à luz do que são os projetos de ciência e tecnologia no Brasil. É um projeto muito especial porque vale para hoje. Mas vale para hoje porque tinha um foco, tinha um cronograma, tinha um orçamento e tinha marcos de avaliação. Não era uma lista de supermercado sem uma coisa muito concreta, que é foco, cronograma, orçamento e marcos de avaliação. Quando a gente olha esse projeto hoje, dá para ver que é tudo igualmente válido, porque essencialmente muito pouca coisa, ou quase nada, desse projeto foi implementado. Esse projeto foi amplamente divulgado e, quizá alguém leu. se eu vejo esse projeto hoje, quais são as três palavras que resumem como que a academia continua vendo um projeto estratégico para explorar sustentavelmente a Amazônia e, ao mesmo tempo, considerar que a Amazônia não é um terreno vazio, moram lá 20 milhões de pessoas de etnias diferentes, de costumes diferentes, muitas vezes não integrados socialmente. E as palavras que resumem a necessidade são três, consolidar, compreender e empreender. E, se você me permite, eu vou descrever com alguma precisão o que eu entendo por consolidar, compreender e empreender. Quero ouvir os três, mas, principalmente, a ideia de empreender, ou seja, quais seriam as riquezas que nós poderíamos encontrar na Amazônia, patentear, desenvolver, ao mesmo tempo, preservando a floresta? Qual é a necessidade central? E depois eu posso detalhar, tá? Eu quero lembrar que Estados Unidos, algumas décadas atrás, fez uma proposta extremamente arrojada. que foi colocar o homem na Lua em 10 anos. Na região amazônica, você pode fazer um desafio da mesma magnitude, com o mesmo cronograma. Qual é esse desafio? E eu retomo algumas questões que a doutora Gabriela colocou antes. Na região amazônica, você poderia colocar como desafio grande colocar alguns produtos amazônicos de forma sustentável, de alto valor agregado, dominando o mercado mundial na próxima década. E os produtos podem ser variados, desde frutos até peixes, desde óleos até fármacos. E, em cada caso, um projeto dessa magnitude terá que considerar ciência, tecnologia, educação, inclusão social, enfim, todos os elementos que a proposta da academia fez em 2008. Se não temos um desafio grande, ambicioso, mas ao mesmo tempo objetivo, com cronograma, orçamento e formas de avaliação, dificilmente a gente vai estruturar essa região da forma que todos queremos. É isso que eu defino como empreender. Professor Enam Chaimovitch, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Espero que agora, finalmente, alguém leia essa proposta. Eu conheço ela muito bem desde aquela época e que o Estado brasileiro leve em conta essas ideias. Gabriela, você acha que o Estado brasileiro seria capaz de se organizar para trazer um investimento para um projeto como esse, de forma que não haja um atropelamento dos direitos de patentes, das riquezas, da preservação, da Amazônia, que é um grande receio também de que haja bioperataria, roubo de patentes. Nós estamos prontos para algo dessa magnitude? Olha, Oralival, eu acho que um exemplo importante para o Brasil é que o Brasil fez com o agronegócio, com a agricultura. E isso foi um projeto de Estado. Você tinha Embrapa, você tinha, como o professor Nan colocou, um plano muito claro do que o Brasil queria fazer, em quanto tempo, quais os recursos necessários. E hoje o Brasil, indiscutivelmente, em termos de agronegócio, tem uma tecnologia de ponta, é um país que tem duas, três safras ao ano, isso não são todos os países que tem, é um país que para aumentar a sua produtividade no campo não precisa aumentar igualmente a área utilizada. Então, capacidade o Brasil tem. Eu acho que a grande questão hoje para o Brasil é sair dessa dicotomia entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente é um ativo muito importante para o Brasil, porque o professor colocou, a riqueza natural que você tem na Amazônia, a diversidade, a biodiversidade brasileira, é algo que pouquíssimos países têm. É incrivelmente possível que você consiga, do ponto de vista econômico, explorar isso num bom sentido. E isso, você tem empresas que já fazem muito bem. A Natura, por exemplo. A Natura é uma empresa que há décadas começou a trabalhar com produtos exclusivamente brasileiros, tem desenvolvido as comunidades onde ela opera, tem levado infraestrutura, mas entendendo qual é o meio onde ela está. Qual é aquele biosistema, aquele ecossistema que você tem ali. Como você utiliza ele da melhor maneira. Então, na percepção da ICC, não há uma dificuldade em fazer, mas a gente precisa mudar o discurso, precisa mudar a percepção de que isso é um ativo e não uma barreira ao desenvolvimento. A gente está se preparando para uma revolução industrial, indústria 4.0, 5G. O que você acha do tipo de argumento que diz, não, a Europa e os Estados Unidos se desenvolveram desmatando as suas florestas, agora é a nossa vez? Eu, o que a resposta é, que tipo de país nós brasileiros queremos ser? O que os outros fizeram não deve ser métrica para o Brasil. Claro, é muito mais simples, talvez, você se desenvolver sem ter que levar em conta uma série de outros fatores. Agora, o Brasil gostaria de não ter a Amazônia, de não ter a riqueza que ele tem? A riqueza em termos de cultura, de biodiversidade? Eu acho que não. E, de novo, se a gente não achar que isso é um ativo, é um recurso para o Brasil crescer ainda mais, a gente vai perder. E não é só um recurso em termos de que produtos o Brasil pode vender, mas o ponto, se você começa a produzir de maneira sustentável, isso para o consumidor europeu, para o consumidor americano, passa a ser um selo de qualidade. Então, o consumidor europeu, especificamente o consumidor europeu, ele é muito consciente de que tipo de produto ele está comprando e da onde. Então, pode ser que aquele produto brasileiro esteja longe de ser produzido na Amazônia, mas é brasileiro. A gente tem que transformar o nome Brasil em uma marca poderosa. E isso a gente não tem sabido fazer de maneira estratégica. Falando em estratégia, nós vamos conversar agora com o Juan Carlos Castilla Rubio, que tem também um plano, uma proposta bastante ambiciosa para a Amazônia, que já foi apresentada até no Fórum Econômico Mundial de Davos. Juan Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Mundo. Explica para a gente como é essa iniciativa. O projeto Genoma Humano, quando acabou, ao redor de 17 anos atrás, um consórcio científico liderado por Estados Unidos e pela Inglaterra, mas com participação de cientistas de todo o mundo, se desenvolveu uma fundação para a biologia, que hoje em dia é reconhecidamente altamente rentável, no sentido de que, por cada dólar que foi investido em genômica, devido a esse projeto, se podem estimar retornos anuais de alrededor de 170 vezes esse dólar investido em sequenciamento genético. E então, a partir dessa visão de longo prazo, junto com o Fórum Econômico Mundial e com o Centro de Global Public Goods, do Centro do Fórum Econômico Mundial, do qual sou parte, por minha parte, faz muitos anos. E chegamos à conclusão que, naturalmente, este projeto é muito importante a ser desenvolvido no mundo todo e, sobretudo, em sistemas complexos e de grande potencial, como a Amazônia. A Amazônia, para que você tenha uma ideia, ninguém sabe direito, porque isso não foi mensurado, mas se estima que a Amazônia, como um todo, e não estou falando da Amazônia brasileira, eu sou peruano, e iniciei essa jornada faz 35 anos, lá na Amazônia peruana, desenvolvendo um startup de biologia avançada daquela época, de 35 anos atrás, antes do projeto Genoma Humano. Mas se estima que a Amazônia, como um todo, os nove países possam ter algo assim como 25% de toda a vida complexa do planeta. E, como você acho que sabe, Lourival, existe um risco não desprezível, um risco bem alto, de savanização, de savanização de até 60% da Amazônia, como um todo. Não estou falando, mas... Transformado em um cerrado. É um cerrado. O qual seria catastrófico, não só para a Sudamérica, se não seria catastrófico para o mundo, perderíamos esses ativos biológicos que estão codificados na biodiversidade da Amazônia. E, então, o que é muito urgente fazer é escrever o livro da vida amazônica, escrever o que significa fazer o mapeamento genômico de toda a vida do bioma amazônico dos nove países e, logo, interpretar ele, decifrar ele. E isto é muito importante porque, versus o mito, o mito que existe, né, de que só fazendo bioprospecção em grande medida, recorrendo as áreas acessíveis da Amazônia, que são as bordas da Amazônia, onde se descobre uma espécie nova a cada três dias que, talvez, em esses descobrimentos, acharemos a droga que curará o câncer, por exemplo, com um mercado potencial de um bilhão de dólares por ano. A probabilidade de ocorrência de encontrar uma molécula de alto valor agregado única no mundo é menos de uma parte por trilhão. Na realidade, o que precisa ser feito na nossa visão é um mapeamento genômico integrado de todo o bioma amazônico, os nove países, para depois fazer, aplicar tecnologias avançadas de biologia computacional e biologia sintética para, por exemplo, consultar esse livro da vida e perguntar para esse livro da vida gostaria de desenvolver uma proteína X que tenha uma aplicação em saúde Y ou gostaria de procurar qual é a melhor combinação de sequências genômicas para produzir um biomaterial que tem tal característica. Como se fosse um livro da vida que você pode procurar e que você pode analisar em grande escala. Claro que o que precisa ser feito então é um como como o Gabriel acho que falou é um plano de Estado não um plano de nenhum governo é um plano de todos os Estados Amazônicos em conjunto até porque o valor se multiplica muito quando se consegue mapear genomicamente todo o bioma. Os startups mais avançados de biologia no mundo adorariam ter acesso a essa riqueza biológica que não só pode ser considerada ativos biológicos senão também é muito importante descobrir os passivos biológicos. E por que passivos biológicos? Porque por outro lado o mundo recorrentemente a cada certo número de anos vive pandemias como que estamos vivendo hoje. Só que a Amazônia guarda vivendo em equilíbrio com a vida na Amazônia a maior quantidade de vírus sonóticos que são pandemic level e com as grandes disrupções ecosistêmicas que estamos vivendo é muito possível que se tenha o que se chama de pathogen spillover da saída desses vírus sonóticos para ter acesso à população como um todo. E é muito importante então sabendo que isso pode acontecer nos próximos anos é muito importante procurar descobrir quais são esses vírus para poder sequenciar eles preparar os diagnósticos preparar as vacinas preparar os terapêuticos necessários para esse futuro. Gabriela o que você achou dessas propostas todas? Eu acho que as duas propostas trazem a mesma mensagem a Amazônia é um ativo mas para você explorar esse ativo você precisa de um plano de estado você precisa de um estado ou de um governo que entenda que a biodiversidade o meio ambiente é um ativo você precisa de um setor privado que valorize também isso e eu acredito que o setor privado brasileiro valoriza sim mas a gente pode fazer mais como a gente pode se organizar como a gente pode tentar coordenar e colaborar para acabar com o deforestamento com as queimadas e ao mesmo tempo valorizar a marca que é o produto brasileiro então esse é um diálogo que precisa ser apurado acho que as duas últimas três semanas duas três semanas nós vimos passos importantes do lado do governo e do setor privado para abrir um diálogo muito mais construtivo e é importante agora que esse diálogo se mantenha acho que o governo entendeu que existe uma preocupação tanto do setor privado brasileiro quanto do setor privado internacional e que ele vai precisar colocar em prática ações que demonstrem a preocupação do Brasil como país como nação com o meio ambiente provavelmente seria necessário que a equipe econômica abraçasse essa causa não é só uma causa ambiental é muito mais uma causa estratégica e essa é a mudança Lourival a gente não está falando de meio ambiente da questão puramente não se pode mais derrubar árvore é você mudar o que é a percepção do que é o meio ambiente ele é um ativo econômico ele pode ser um motor muito importante de crescimento econômico de desenvolvimento social essas comunidades na Amazônia tem capacidade sim de achar uma atividade econômica que preserve o seu meio de vida as suas tradições mas que dê para ele um sustento digno para que eles possam crescer se desenvolver e isso é algo que o Brasil ainda não mudou essa chavinha então o meio ambiente ele está 100% conectado com o crescimento econômico sem dúvida nenhuma mas essa essa ligação precisa agora ser trabalhada Bela Doliak da Câmara de Comércio Internacional muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo e a gente vai ficando por aqui para rever as entrevistas do nosso programa basta entrar em www.cnnbrasil.com.br se preferir vá até o canal da CNN Brasil no Youtube depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo muito obrigado pela sua companhia e até a próxima e até a próxima